E aí, beleza? Meu nome é Essias, seja bem-vindo ao canal Essias Souza e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo pra você graças à Edna do Santos Borges, Edna Aparecida do Santos Borges, ela que inspirou esse vídeo de hoje. E hoje, na verdade, eu vou dar um direcionamento pra você que tá passando pela mesma situação que ela. Ela me mandou a seguinte mensagem. Sempre toquei em partitura, agora querem que eu toque de ouvido. Como lidar com isso? Bom, se você tá passando por isso ou conhece alguém que tá passando por isso, fica aqui comigo até o final. Isso parece até um problema, né? Porque antigamente os professores ensinavam muito que o certo era tocar por partitura e tocar de ouvido era algo errado. Eu comecei lá, quando eu tinha 13 anos de idade, comecei a estudar teclado com um método até, de certa forma, flexível, que chamava método para aprender por música e de ouvido do Mário Mascarenhas. Era uma coisa assim, método fácil pra tocar por... Eu sei que era assim, você tinha a cifra da mão esquerda e aqui você tinha o solo da mão direita. Era um método até que, basicamente, fácil. Não tinha muita coisa lá. Falava sobre divisão, falava sobre essas coisas, mas eu lembro que estudar com a minha professora aquilo não era tão difícil assim. Eu estudava mais pelo ouvido. Então, até hoje, eu toco as músicas que eu estudava naquela época lá, né? Porque você vai lembrar do sofêjo que você fazia, mas eu não sabia o tempo, não sabia qual que era o compasso dessa música e tudo mais. Bom, e depois de passados alguns anos, né, de vida estudando, todos esses métodos de piano e... Porque até o... tem um senhor que comenta aqui no meu canal, fala muito aqui no meu canal, o Francisco. Inclusive, por causa dele, eu comecei a série de aulas. Só postei uma aula até agora, viu, Francisco? Se você estiver assistindo essa aula, eu vou continuar. É que eu não tô tendo tempo pra gravar, mas a hora que eu tiver um tempinho pra gravar, eu já vou lascar a mão, fazer uma parte de conteúdo aí voltado pra isso, que é o teclado arranjador, ele queria aprender um pouco mais de música popular tocando com o arranjador. E a maioria dos métodos não ensinam isso, ensinam piano. Então, você vai aprender Chopin, vai aprender, sei lá, vai aprender um monte de coisa lá, menos o que você quer tocar hoje, que é a música popular, a música atual. Bom, e eu parei um pouco pra pensar e eu falei assim, cara, se eu leio uma partitura e eu sei tocar essa música, como é que o cara que escreveu essa música escreveu sem ler a partitura, né? Aí você começa a pensar assim, então, ele teria ali alguma coisa que eu acho que era muito importante pra você aprender. Quando você começa a estudar as técnicas da música, você vê que por trás daquela composição, tem ali um egrédio conhecedor da arte da música. Pra você compor uma música, você precisa saber aquilo que a gente chama de técnica de ouvido, de tocar de ouvido. Por quê? Você precisa escutar a harmonia, você precisa escutar o tempo daquela música e logo o seu cérebro vai concatenando as informações e vai tocando a música mais naturalmente. E se você escuta, por exemplo, uma nota desafinada, você, opa, tá saindo fora da harmonia, você já volta ali de novo. Tocar a partitura é uma forma linda de se trabalhar, trabalhar a música, né? Os seus olhos vão ler aquilo que tá escrito, vão interpretar aquelas informações e vão transformar aquelas informações, seu cérebro vai transformar aquelas informações em movimentos nas suas mãos, no seu corpo, pra tocar um instrumento. Então, é uma coisa bem legal e até mesmo quero deixar bem claro aqui que eu não tô desmerecendo quem toca pra partitura, até mesmo porque é uma coisa muito difícil de se aprender. Mas eu vou te chamar pra pensar um pouquinho comigo, vamos quebrar um pouquinho a cabeça. Pensa, imagina assim, a pessoa cria uma música, escreve aquela música, te dá a música escrita. O que que você faz? Você simplesmente vai ler aquilo que foi escrito, vai interpretar aquilo que foi escrito e vai executar. Isso acontece também com os aparelhos de MP3 player, por exemplo. Alguém foi lá e desenhou uma música, um som, né? Eu posso fazer uma música muito fácil num sistema de software de gravação de áudio, gravo lá aquela música, coloco vozes, coloco timbre, gravo piano e não sei o quê. E depois, o que que eu faço? Eu ponho no arquivo MP3, salto no arquivo MP3 e ponho no MP3 player. O que que ele vai fazer? O MP3 player vai ler aquele arquivo, vai interpretar aquela informação e vai transformar em som, mandando impulso elétrico pra um alto-falante. Na minha mente, é como se você fosse um tocador de música, né? Um MP3 player, né? Talvez você não esteja entendendo a minha brisa, mas eu vou explicar pra você aqui com um pouco mais de informação didática. Eu vou te dar o exemplo da leitura do hebraico. Por exemplo, eu leio hebraico. Eu sei ler hebraico, tá? Se eu pegar um livro, eu leio todo aquele livro. Eu leio falando pra você. Então, eu interpreto as letras. Por exemplo, eu até separei uma palavrinha aqui pra falar com você, que é a palavra bevacaxá. Inclusive, essa palavra tá escrita aqui na minha anotação em hebraico. Por exemplo, se eu pegar essa letra que tá aparecendo pra você, eu vou falar pra você que ela é a bait e ela tem o som de be ou ba, bebi, bobo. Essa daqui é a mesma letra e ela pode também ter o som de ve, va, bebi, bobo. Essa outra letra aqui é a letra kof, né? Que tem o som de k, k, ki, dá. E essa outra letra é a shin, ou sim. E essa última letra aqui é o re, rete, né? Pode ser rete também. Se eu ler essas letras todas combinadas, ela vai me dar a palavra bevacaxá, tá? Se eu não souber o que significa essa letra, eu vou conseguir ler. Eu vou conseguir ler pra você. Se você tiver do outro lado entender o que significa bevacaxá, você vai entender o que eu tô falando. Só que a pessoa que tá escutando, ela vai escutar aquilo, né? Vai interpretar aquilo como simplesmente um som. Você entendeu? É mais ou menos isso. Então, assim, até eu lembro que quando eu comecei a estudar música, né? Lá no... Quando eu tinha 13 anos, eu comecei a separar os instrumentos da música, porque até então eu escutava tudo junto. Por quê? Porque eu não sabia partes daquela composição. Então, hoje, de repente, você conhecendo um pouco do hebraico, você vai entender o que significa. Se isso é uma palavra só, se isso são duas palavras, entendeu? Você vai conseguir entender, porque você já tem um pouco mais de conhecimento, de vivência com aquilo. Então, ainda nesse exemplo, eu sabendo todas as letras, todas as informações, quer dizer que eu sei falar hebraico? Não, né? Se você pensar dessa forma que eu tô pensando, você vai ver que existe mais um monte de coisa da música que você precisa aprender pra entender. entender por que aquela música tá acontecendo aquilo, qual que é a função harmônica daquilo. Então, Edna, eu não quero te desencorajar, quero te dar uma injeção de ânimo. Por quê? Você tá só no comecinho da coisa, né? Ler partitura é ótimo, é lindo, como eu falei aqui. É uma ciência que, realmente, eu não domino tanto, tá? Eu sei ler partitura, mas alguns símbolos me atrapalham. Eu não consigo executar uma música lendo partitura se eu não estudar bem aquela música antes. Então, eu vou estudar e a partitura só vai me ajudar como base, que é como eu faço no trompete. No trompete, eu toco usando partitura, né? Mas eu primeiro tiro uma música, separo, estudo aquela música, faço a leitura daquilo. É como se eu fosse um estudante novo de música, né? Estudando a partitura do começo. A minha vida sempre é assim, porque eu sempre toquei por ouvido. Então, eu vou atrás das outras técnicas que compõem a partitura. Mas, Edna, eu vou te dar o caminho das pedras pra você saber como tornar esse caminho um pouco menos difícil, um pouco menos doloroso, beleza? Mas, antes, deixa eu falar aqui com você que tá chegando agora, tá vindo aqui pela primeira vez, tá vindo por esse vídeo, por exemplo. Todas as semanas eu gravo vídeo aula de teclado, de violão, eu falo de música, falo sobre tecnologia de música, falo sobre diversos assuntos. Essa aula que você tá assistindo hoje é uma aula de teclado iniciante, onde eu falo de temas iniciantes, né? Onde eu dou dicas aqui no canal. E onde eu ensino algumas técnicas, ensino um pouco de teoria musical também. Então, pra te ajudar, eu tô fazendo ainda, pra essas aulas aqui, um grupo do WhatsApp. Então, se você quiser se inscrever aí pra participar desse grupo, rola aqui embaixo, aqui na tela. Tem um link pra você acessar lá no meu site. Inclusive, dentro do meu site, www.essias.com.br, eu deixo todo esse material organizado especialmente pra você. E aproveita também, me segue nas redes sociais, porque lá eu posto coisas que eu não posto aqui no YouTube, beleza? Bom, então o que que eu vou estudar, então, Essias? Bom, como a leitura, né? Como você já estudou um pouco da leitura, então você já sabe bem aí do ritmo, da melodia, né? Da harmonia, você já conheceu um pouco mais sobre isso. Porque você estudou muito Bona, muito Pozzoli. E agora a gente vai aprender como compor uma música, né? Parece uma coisa... Nossa, mas eu preciso aprender como compor? Você vai aprender, porque você vai aprender como é feita a composição. E pra começar, a gente tem que começar falando da harmonia, né? A harmonia é a alma da música. É aquilo que vai criar toda a sensação da música. Se ela é uma música triste, se ela é uma música alegre, né? Se ela é simples ou ela é complexa. Então, a gente vai precisar aprender e começar aprendendo por isso. Nós estudamos harmonia e escrita pra anotarmos. Então, se você aprendeu partitura, você já pode escrever os seus estudos dentro de uma partitura. Ou você pode escrever dentro de uma cifra quando se trata de harmonia, tá bom? Vou dar até um exemplo aqui a mais, né? Vou deixar aqui pra você. Vou mostrar aqui pra você o seguinte. Tá vendo aqui, ó? Eu tô deixando um Dó maior pra você. E depois eu tenho um Fá. E depois eu tenho um Sol, tá? Você vê que entre o Dó e o Fá tem uma vírgula. Isso daqui é algo que não é padrão, tá? Não é nada que eu tenha desenvolvido. Não é uma forma minha. Mas alguns amigos meus usam isso daqui. Então, você vê que entre o Fá e o Sol não tem nada. E entre o Dó tem uma vírgula. Por quê? A gente pensa mais ou menos assim. Eu tenho dois compassos no Dó. Porque eu tenho uma vírgula. Então, eu tenho o tempo ali. E depois eu vou pro Fá. Depois eu vou pro Sol. Depois eu volto pro Dó. Entendeu? Então, basicamente, então é assim que a gente escreve uma cifra, tá? Então, eu vou escrever lá. Vou anotar no meu caderno quais são os acordes que compõem aquela música, né? Qual que é a harmonia daquela música. Eu escrevo mais ou menos assim pra poder ter ideia de quantos compassos cada acorde vai tomar na música. Então, resumindo o tema dessa aula aqui, até mesmo pra te falar o que nós vamos estudar, né? O que estará no seu caderno de estudo nos próximos anos, aí? Então, a gente vai começar primeiro pela harmonia, tá? Então, você vai estudar um pouco da harmonia. Você vai aprender sobre a harmonia. Então, pra começar, nós vamos pelo estudo do campo harmônico. Ao contrário do que muitos pensam, não tem só campo harmônico maior e menor. Tem a maior, menor. E tem o menor harmônico e o menor melódico também. Então, se engaja nisso. Dentro do campo harmônico, a gente vai aprender, então, as funções harmônicas. Isso é o muito... Eu acho que é o mais importante do campo harmônico. É você aprender qual que é a função de cada acorde ali. Outra coisa muito interessante pra estudar é percepção musical. O que é percepção musical, Essias? É você escutar a música, escutar dois ou três acordes seguidos. E você entender qual que é a formação daquele acorde. Você entender qual que é o acorde que vem depois. Qual que é o acorde que vem depois. Qual que é o outro que vem depois. E você conseguir colocar isso em qualquer tom. Isso ajuda muito quando você estuda a percepção musical. Inclusive, eu passei aqui uma aula no meu canal. Estou deixando o card aqui pra você. Que é onde eu estou ensinando a você tocar em todos os tons. Em todos os doze tons que tem na escala cromática aí. Pra você tocar qualquer música. O improviso também, né? É legal depois você estudar um pouco do improviso. Porque vai te dar um pouco mais de liberdade de você aprender a compor. Ou então entender o que está acontecendo ali dentro daquela composição. Que é você estudar aí as escalas naturais. Você vai precisar estudar bastante as escalas naturais. Os modos gregos, pentatônicas, arábica. Várias escalas aí. Quanto mais escalas você estudar, mais você vai entender o que está acontecendo na música que você toca. É Gina, não sei se esse é o seu caso, tá? Pode ser o caso de outras pessoas aqui do canal também. E se você é maluco. Quer dizer que você quer me dizer que eu estudei, passei a vida inteira, achando que eu sabia tudo. E agora você está me mostrando que eu tenho que estudar um monte de coisa. Meu, eu vou desistir. Eu tenho algo pra falar pra você. Aprender não vai ocupar espaço. Quanto mais você aprender, mais vai dar vontade de você aprender aquilo que você está aprendendo. Outra coisa é que tudo fica fácil com o passar do tempo. Você vai passando o tempo e vai... Ah, tá, entendi, estendi aquilo. Não adianta ter pressa. Às vezes os caras me ligam. O pessoal me liga. E se eu comprei um teclado desse, cara, me ajuda. Eu não sei mexer nele e tal. Eu vou lá e passo um vídeo pro cara. Aí o cara pega e assiste aquele vídeo. Daqui a pouco ele... Meu, mas não está dando certo. Calma. Você precisa aprender. Precisa conhecer a máquina. Você vai conhecer a máquina com um pouco de relacionamento. Então é passar um tempo. Aí tudo vai ficando mais claro pra você. Muito mais fácil, né? Outra coisa é a dificuldade. Ah, esse é o que eu tenho dificuldade com isso. Cara, eu vou te falar uma coisa. Na maioria das vezes, aquilo que é a sua dificuldade pode se tornar a sua especialidade. É só você pegar as coisas mais difíceis pra você aprender. Eu, por exemplo, num certo momento numa banda que eu tinha, o baixista saiu e entrou outro baixista que não sabia tocar. Então eu tinha que ensinar ele, além de tirar as músicas. Então o que eu fiz? Eu pensei assim, eu vou ensinar o mais difícil pra ele. Peguei aquelas músicas que a gente tocava que era mais complicada de tocar e passei pra ele, ensinando com calma, tá? Até que ele aprendeu aquelas coisas mais difíceis. Depois o mais fácil ficou muito mais fácil. Então foca naquilo que é a sua dificuldade. E eu ainda tenho duas coisas pra confessar pra você. Primeira, a música é uma arte lógica e fácil. Só que existe estudos aí pra você pra mais de cinco séculos, sinceramente. Tem muita coisa pra aprender. E se você quer uma injeção de ânimo aí pra você, eu sou tecladista há mais de vinte anos aí, vinte e poucos anos. Sei lá, hoje eu tô com trinta e cinco. Vinte e dois anos. Sou tecladista há vinte e dois anos. Só que eu passei a minha vida inteira estudando só o simples, só aquele básico. E há seis anos, de seis anos pra cá, eu comecei a estudar um pouco mais de coisa difícil. Campo harmônico, essas coisas que eu não estudava. Então, eu digo pra você que em seis anos eu sou o que sou e ainda tenho muita coisa pra melhorar. Então, você imagina você que tem capacidade, que já estudou, que já aprendeu, que sabe que consegue vencer. Você vai vencer também num período curto até, né? Não precisa achar que vai passar aí o resto da sua vida estudando pra começar a melhorar bastante. Então, eu vou te dar uma lista agora falando sobre os estudos que você precisa aprender. Por isso que eu falei pra você, assiste o vídeo todo até o final. Eu acho que agora é a cerejinha do bolo, tá? Eu fiz uma lista aqui de assuntos que você vai puxar na internet e vai começar a estudar, de assuntos que você vai encontrar aqui já no meu canal e de assuntos que eu ainda vou escrever conteúdo sobre isso e que eu vou colocar aqui nas minhas aulas. Por isso que é importante você estar inscrito no meu canal. Bom, vamos lá. Campo harmônico, já falei. Funções harmônicas, já falei. Dentro dessas brincadeiras, você vai ter que estudar também cadências, tá? Então, você vai aprender ela 2, 5, 1, 1, 4, 5 e tudo mais. Então, você vai aprender as cadências. Vai aprender também multitonal. Você saber ali quando você tá fazendo uma construção multitonal. Então, quando aquela música é multitonal, ela tem vários tons na composição dela. Estude ciclo das quintas, ciclo das quartas. Inclusive, o lance do multitonal entra com o ciclo das quintas, tá? E o ciclo das quartas. Acorde de passagem. Estude bastante também acorde de passagem. Porque você vai entender um pouco do que é um acorde invertido. Pra que servem essas inversões, tá? Então, estuda também inversões. Que já fala e também já vai ter agregado o acorde de passagem. Reharmonização. Que é quando você usa aí a cadência, né? Você usa algumas cadências pra fazer uma rearmonização. O improviso, que eu já falei também. Escala naturais, já falei. Modos gregos, também já falei. Eu tenho vídeo aqui sobre escala naturais e modos gregos. Empréstimo modal, vou falar disso também, tá? Pentatônica, não falei ainda. Mas é uma coisa muito simples. Aí você vai com certeza aprender muito fácil. Quando você ver um vídeo meu, vai tá muito fácil de entender. Pentablues, né? Que é uma pentatônica aí que tem uma brincadeira a mais. Que seria isso aqui, ó. Tá vendo, ó? A pentatônica é só isso, ó. E a pentabluesa é isso. Então ela tem essa brincadeira aqui, tá? Estude também trítono. Estude sobreposição de acordes, tá? Que é uma coisa bem legal. E voicings também, que tá relacionado aí com sobreposição de acordes. Que é uma coisa muito interessante, que é fazer aqueles acordes bonitos, né? Por exemplo, posso fazer isso aqui, ó. Que eu tô fazendo, na verdade, um A e um Dó sustenido. Junto que dá, na verdade, é um acorde de Lá com sétimo. Tem mais assuntos pra estudar. Lógico que não são só esses. Tem muito mais coisas ainda pra aprender. Mas esses aí vai te dar uma base bem legal, tá? Até mesmo pra aquela galera que fala assim, Ah, mas faltou tal coisa, faltou tal coisa, faltou falar disso, faltou... Não, calma aí. Isso aqui é pra gente começar, tá bom? E em breve eu vou começar aí umas aulas de teoria musical. Uma teoria musical mais incrementada aí, uma coisa mais encorpada. Então, pra você já ficar esperto aí, já vem, se inscreve no meu canal. Se você tá se inscrevendo agora, já se inscreveu, ativa também as notificações pra você ficar por dentro de todo esse conteúdo. Se você gostou desse vídeo aqui, então, deixa aqui o seu like pra mim. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, crítica ou sugestão, escreve aqui pra mim também, que eu com certeza vou responder pra você. Então é isso aí, esse é o vídeo de hoje. Eu vou aproveitar e vou deixar aqui onde você se inscreve no meu canal. Aqui você acessa o meu site e vou deixar pra você esses dois vídeos aqui. Um onde eu estou mostrando aqui o último pacote de pad que eu fiz. E já vou deixar aqui pra você a aula de escala, tá bom? Então até o próximo vídeo, um forte abraço, xalão xalão, tchau tchau.